O papo agora é com as mamães de plantão. Você sabia que é possível fazer ginástica com a ajuda dos seus filhos? A Marcele Borchetta entrevistou a mamãe fitness que está fazendo o maior sucesso na internet. Vida de mãe é assim mesmo. Tem horas que os filhos deixam qualquer uma de cabelo em pé. Gente, desculpa, Edson. Edinho, só um pouquinho, Edson. Nem na hora da entrevista o Ed fica quieto. Com apenas 3 anos e pique de sobra, ele não consegue ficar parado. Em casa, Micheline aproveita a energia das crianças para praticar os exercícios físicos. Até um simples passeio no parque é motivo para fazer pelo menos alguns abdominais com a ajuda, é claro, dos meninos. Quem olha ela assim sarada, nem imagina que Micheline chegou a pesar quase 100 quilos. Eu fazia dietas malucas, né? O que mais me doía era ligar essa frustração ao fato de eu ser mãe. Uma coisa assim tão maravilhosa que aconteceu na minha vida, a uma consequência assim que não tinha nada a ver, porque já vinha desde uma infância, né? Foi aí que ela resolveu mudar. Decidida a emagrecer, começou a postar a rotina de dieta e exercícios na internet. Hoje, com 50 quilos, apenas 9% de gordura no corpo e várias seguidoras no Instagram, ela incentiva outras mães a perder peso com a ajuda dos filhos. A internet, ela colaborou muito em relação a isso, né? Filho, a gente não consegue, né? Programar como um boneco, dar corda e fazer o que a gente quer que eles façam na hora que a gente faça. Até aqui nessa entrevista, a gente está tendo que ter jogo de cintura com eles, né? Os exercícios se tornaram brincadeira dela com as crianças. O que antes era um obstáculo, hoje se tornou diversão. E o reflexo que ela vê hoje no espelho é a mudança de vida. Até porque, se ela conseguiu perder 30 quilos, qualquer um consegue, né? Trouxe saúde para a família toda. Na verdade, todo mundo foi na vibe aí, foi pegando meio que por osmose e hoje é hábito para a casa toda. Você fica com ciúme quando alguém fala da sua mãe que ela é bonita? Não, porque eu concordo com ele. Orgulhosos, os homens da família agradecem.